Seguinte, acabaram de lançar esse carro novo aqui, que é uma BMW. Eu recebi ele um dia antes pra gravar pra vocês, nesse decalque, que eu achei estranho. Tem esse aqui que deixa ele com uma cor muito bonita, mas eu resolvi jogar com ele preto no vídeo de hoje, que é basicamente assim. Daí, com esse carro nós vamos jogar um torneio de Sonic Legend de hoje, e é isso, fechou? Vamos pro vídeo, aproveitem. É igual o Pate com uma barragem, é. Pate, é. Tá bom. Sou muito bom, véi. Se você quiser melhorar seu inventário no Rocket League, eu recomendo o site RL Exchange. Lá você pode encontrar impens baratos para todas as plataformas, e ainda com os menores preços do mercado. E você ainda pode comprar por cartão de crédito, Paypal e até boleto. E não se esqueça, usando o código Jatozord em suas compras, você ganha desconto nos itens, e ainda ajuda muito o canal. Tá jato a mão aqui, já. Você é gol. Nossa, você é tipo muito ruim, véi. Aqui é a highlight, pode achar. Pode vir, pode vir. Pinte. Não, deixa a bola, ó, ruimzinho. Meio, meio, meio. Ai. Relaxa. Nice. Boa, Chris. É, não é. Tá manso esse passe, hein? Meio? Meio? Só fazer. É, foi meio forte, né? Ah, sim. Foi um passe forte pro jogador fraco. Ah, com certeza. Tava sem boost, foi mano. Boa, esse aí. Ai, você, boa. Boa, mano. Isso aí é louco. Isso aí. O que é isso? O que é isso? Pagando de prova, né? E esse aqui? Eu sou muito bom. Ai, que medo. Nossa. Mano, eu fiz o mais difícil. Meu divino do céu, mano. Nota 10. Aí vai pro chute. Olha isso, malandro. O carro ficou com o penalty, tá? Essa bola. Pai de esquerda, vai. Pate abre pro double. Não faz. Meio, 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 meio. Não, eu vou bater. Cancela, cancela, cancela. Eu vou bater. Nossa, mas tu é incapaz também, né? Era melhor ter ido mesmo. Tá aí. Zoeira. Pode, pode, pode comemorar, pode comemorar. Oxê, o cara foi na parede? Ah, não tem time. Nooo. Caramba, mas eu esqueci. Peraí, vou bater nele, vou bater nele. Vai no gol, vai no gol, vai no gol. Toma. Confia, pô. Aqui, aqui. Dá um, não. Mais um, mais um. É gol. Caramba, mano. Tu é muito lixo, parça. Caralho. O que que dá pra fazer ali além disso, velho? Fiz o máximo. Gol, open, open. E eu vou roubar seu gol ainda. Ai, não. Vai sim. Vai chegar com essa velocidade aí. Acorda, Ronaldo. Meio. É, pra você de volta, né? Toma. Ai, que horrível. Mano, você é muito ruim, velho. G, G. Delisgava o monitor, pelo menos. Ele disse. Vai, tá vazado, vazado. Vai, tá rápido, vai, tá rápido. O vampiro tá magro, mano. Ué, mas também. Fudeu. Fudeu. O que que é isso? Ué, cuidando. Não. É com você. Ai, não. Você não, 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 não. Ah, mano. Que que é isso? Não, tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem. Vai só lá. Vai só lá. Vai só lá. Reset. Flickou. E errou. Ah, pode. Ele pega. Pode chá. Pode chá, pode chá. Vai pra ver. Vai na bola. Vem. Eu pego. Cagou. Nice, boa. Não sei o que aconteceu. Bola. Bola, bala, 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 bala. Vou dar o chute. Pode chá. Mano. Faz só. Ah, mano. Aqui agora, aqui agora. Não tem como não ser gol. Mano, eu leio e... Ah, calma. Ah, ele pegou meu boost. Continua. Boa. Mais um. Eu to meio, to meio, to meio. Que isso, bom? Não, 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 não. Relaxa, relaxa. Zerado. Tu. Tem que ser tu. Hoje é só você. Relaxa. Pode chá. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, sai. Relaxa. Nossa. Meu amigo. É, hoje tá foda. Olha, tom, tom. Meu Deus. Back. Back pro cê, pro cê. Só fazer, só fazer. Não vai fazer, né? É muito ruim pra isso, sabe? Ah, tá. Não, não, relaxa. Tá com os foder. Porra, manda back direito. Só tem habilidade mesmo. Sai. Mano, tu quase me... Eu quase o quê? Cê foi na... Não, cê foi na minha bola. Cê me bateu. Ixi. Cê para. Ai, cê não gosta de ir na minha bala. Cê tá dividido com o ande. Cê tá dividido com o ande. Cê tá dividido com o ande, meu pé. Ah, ia fazer uma jogada incrível. Tô zero. Pode xar. Ah, pode xar. É gol, é gol, é gol. Confia. O quê? Subi, subi. Ah, não pode ser possível, véi. Peguei o deles. Dei fake. Meio, meio, meio. Nice, é gol. Bora. Ainda bem que tu der a capa, porque eu não ia dar o passo, não. Eu achei muito espaço. Boa sala. Não, não, não. Mano, olha o cara sua pre-jump, véi. Vai tomar todas ainda. GG. Ô, meu carro tá lindo no vídeo, véi. Tu vai ver depois. Tá, tá. Tá bonito, mano. Tá, mano. Tá de brincadeira, véi. Se liga, se liga. Tu. You, 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 you. No outro canto. Caralho, mas... Ele tava esperando. Caralho. É gol, é gol, é gol. Peguei o guche. Nossa, eu chutei. Mano, eu estourei direita? Esquerda, quer dizer? Tô zero, tô zero. Pode chutar. Tá off. Sou muito bom, véi. Fala que eu sou muito bom. João, você é bom. Não, foi do time, João. Olha meu passe, cara. Acorda. Fica muito fácil fazer isso. Passe sem chute não é gol, tá? Eu vou fazer um gol lá. Parece. Nossa, com esse baita jogado aí. Fake. Nossa. O meu carro é muito baixinho, você viu? Meio. Cara, mas tu não dá um passo, cara. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Pode chutar. Tu? Tchau. Pode chutar, pode chutar. Nossa, eu tô no campo. Ai, pior que eu tô indo... Não tô no gol, véi. Nossa. Pode chutar, pode chutar. Ah, ia chegar bonito, mano. Ia precisar de tipo, Amphys jogando. Só você. Mas eu confio em você, relaxa. Aham. Meu primeiro erro. Pior que se eu pulasse, ele ia me bampar. Não, não. O erro foi meu. O erro foi meu. Deixar sozinho, foi mal. Assim, porra. Sai louco. O erro foi esse challenge. O erro foi tu baixar o jogo. O erro foi tu instalar essa merda. Sai louco. Ruiz. Vai esquerda. Cadeira. Você? De volta, de volta, de volta. Confia, confia, confia. Foda-se. Ah, tá. Ah, não pegou a altura, véi. Tá, tá, tá. Próxima partida. Semifinal, jogo 2. Corta. Tu vai tomar, né? Não vou não, relaxo. Nossa, parece que vai estar chutinho aí, né? Pera, deixa, deixa. Eu vou tentar fazer uma agulha. Ah. Tu... Ah. Não, vale a tentativa. Entendi, 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 entendi. Olha isso, véi. Não, não faz, não faz, não faz. Não faz, sai, 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 sai. Errei. Ah, não faço, eu não queria fazer. Não, não, ainda bem que você é ruim, meu senhor. Tentei e fiz o melhor. Não é pra passar, é só dar o passo. Ah, que é gol, que é gol. Pode ficar bem tranquilo. Vou só levar. Ah, 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 meio. Ah, que é gol, que é gol. É gol, é gol. Ah, é gol. É gol, né? Ah, tá, ainda bem. Ai, ai. Mano, é meio, mano, meio, mano, meio, mano, meio, mano, meio, mano, meio. É isso aí, fake? Ah, quase que ele caiu. Pode tirar, pode tirar. É gol, é gol. Pode comer. Nossa, eu tô... Nossa, mas, mano... Eu tô rindo, eu tô ruim, eu sei, eu sei que eu tô ruim. Cala a boca. Meio, 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 meio. Ai, que delícia de pá. Gol. Mano, meus passos são os melhores, velho. Tipo, sem dúvida. Eu tô esperando aqui no... Meio? É gol, é gol. Acabou, acabou, acabou. Nossa, quando eu pego nesse cornezinho, eu não tenho nem como. Uma porque são eles e duas porque são eles também. Mano, o seu carro é tipo muito feio e o meu é tipo muito bonito. Falcon e Kaiser Sneak. Sabia que o Falcon é o BFF da Lanzoca? É o Falcon mesmo? Aham. Só fazer, calma. É o Kaiser. Tem tempo, tem Kaiser, tem tudo. Ai, quase. Tô zero. Para de pegar boost, moleque. Mas, Chris, o boost na minha mão é melhor que na sua. Você concorda, né? Nossa, certo, mano. Tanto que vai ser gol aqui, ó. Viu? Meio. Fake. Opa, calma. Ah, mano. Acho que é gol, se ele errar. Ah, vale a tentativa. Ah, Chris. Ah, então morto. Oi? Falcon? Meu Deus do céu. Muito bom. Não, não. Você jogou muito. Não, não, você não joga muito. Olha o outro. Olha o meu freio. Uau. Nossa, eu queria tanto que você errasse gol. Ele que tá no turno aí. Ah, não. Ah, não. Ele tá estragando o meu vídeo. Pegou boost de boa. Tô fazendo um play aqui, mas acho que ele vai virar. Virou? Não virou. Entregamento pra gol. 1 a 0. Ah, faz um gol, João. Relaxa, pô. Sai, tá criminoso, viu? Criminoso com esse carro, véi. Tá, tá. Tá, tá mesmo. Ai, o mano ficou muito... Ai, Chris, meu vídeo, meu... Ai, Faco... Não, não tá ruim. Não, não tá ruim. Não, não tá, mas o Faco estragou minha final, véi. Porra. Ah, tá ligado, mas não tá ruim, tá bom. Sai, 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 sai. Go. É go, pode comer um barajá. Foi clean? É, é com delay. Vai. Nossa, tu nem sabe fazer, porra. Ó. Fala, fala. Não é, não. Você não sabe, foda. O que é que eu sei fazer? Hein, filho da puta. Vem aqui. Fosse. Nossa, o carro foi muito alto. Tá, aí já virou barda, né? Ó, é isso aí que eu queria fazer, véi. Tá ligado? Nossa, que lixo. Ah, mano, tornei o mais chato da história, véi. Só o final, eu achei. É, é, é verdade, véi. Ó, se for esse aniquilégio de ali, pra quem falar que é fake, os oponentes eram de EC? Eram, mas é a culpa já não é minha. E tem minha grana aqui, galera, valeu. Se perguntarem se o carro vale a pena, a resposta é não.